No mês passado, Alberto estava procurando um hotel para se hospedar com a família nas férias em Caldas Novas. O site, né, para procurar os anúncios que tinha e nós localizamos esse. Um valor até quase 70% do outro, né, valor bem mais barato. E o mais difícil é que nós queríamos dois apartamentos para essa mesma data, então nós não estávamos achando. E ele, por coincidência, tinha os dois apartamentos para a data que nós queríamos. Parecia tudo perfeito. O suposto dono dos apartamentos tinha disponibilidade para as datas desejadas e o preço estava até mais barato que o normal. Tudo bom demais, para ser verdade. Ele pressionou bastante. Era quase, acho que duas semanas antes da viagem. E a gente estava com pressa mesmo de fazer a reserva, porque nós tínhamos consciência que era difícil conseguir o apartamento para essa data. Então aquela pressão muito forte, eu desconfiei. Falei que minha esposa estava tratando isso com ele. E eu falei, não, deixa eu verificar isso aí. E foi quando vi que era golpe. Depois disso ele não me respondeu no WhatsApp mais, me bloqueou. Esse tipo de golpe é bastante comum nos meses de férias e vésperas de feriados, como agora no Carnaval. Geralmente, os imóveis são oferecidos em sites e redes sociais com preços abaixo da média de mercado. E depois que o dinheiro é transferido para a conta do suposto dono, o anúncio simplesmente desaparece. O advogado Caio Cesar Mota, especialista em direito imobiliário, explica que para evitar cair no golpe, é importante priorizar imóveis que tenham indicações de conhecidos e que sejam anunciados em plataformas que garantam a procedência. Se for desconhecido, evite as contratações através de particulares, se não tiver nenhuma referência. Para isso, hoje nós temos boas plataformas, uso de imobiliárias. Esse contrato através de um terceiro, através de um intermediário, ele é sempre importante. E até garante ao consumidor, aquele que está alocando, a possibilidade de fazer uso do Código de Defesa do Consumidor. Outra dica é fazer um contrato para garantir que o imóvel tenha realmente tudo o que estava descrito no anúncio. Tenha o cuidado de fazer um contrato por escrito e sempre que chegar no imóvel, tente através, no ato do recebimento da chave, fazer uma vistoria prévia, dizer se tem algum defeito, algum vício, e isso na presença ou do proprietário do imóvel ou daquele representante que ali está. No final das contas, deu tudo certo com o Alberto. Ele não caiu no golpe e ainda conseguiu um outro apartamento na data esperada. Nós conseguimos, na mesma data, com outra pessoa séria, confirmamos tudo direitinho e foi tudo em paz, graças a Deus. Olha só, foi-se o tempo em que o celular era mal visto na sala de aula. De vilão da concentração, ele passou a aliado do aluno do aprendizado. Aqui em Goiânia, professores de uma escola da rede pública estão usando o celular para pesquisar.